Galera, vamos lá. Vamos continuar a luta, né? A luta não para, não. Vamos trazer aqui mais coincidências. Eu estou fazendo um vídeo de que muita gente pediu pra mim não fazer, só que assim, eu não estou fazendo nenhuma denúncia, eu não estou acusando ninguém de nada, eu não estou dizendo que o dinheiro que deveria ter entrado no Vasco, que deveria aparecer no Banco Central, como um dinheiro entrando na conta do Vasco associativo, porque na época nós não éramos SAF, que entrou em outro lugar, eu não estou dizendo nada. Eu estou acessando dados do Banco Central, que o Banco Central, isso é público. A consulta que a gente faz aqui é uma consulta pública, que eu posso ver, que você pode ver, o Banco Central disponibiliza todo investimento estrangeiro que entra no Brasil. E a gente vai mostrar isso aqui mais uma vez, só que a gente vai ver onde caiu um valor similar ao que deveria ter caído no Vasco. E aí há sim uma coincidência relacionada ao Vasco SAF e a 777 Partless. A gente vai ver isso agora. Banco Central, publicações dos registros de capitais estrangeiros. Capitais estrangeiros que entram no Brasil, consulta pública. Vamos lá. Vamos pesquisar aqui, registro por mês. E a gente entra aqui no olinda.bancocentral. É o programa que dá para vocês todos os investimentos estrangeiros que entram no Brasil. A gente vai fazer aqui uma busca pelo mês de janeiro. Janeiro de 2022, é o ano passado. Vou mostrar para vocês que isso aqui é uma consulta que é válida e mostra tudo, galera. Mostra tudo aqui do investimento ou empréstimos de capital estrangeiro que entram no Brasil. Vamos pegar aqui, clube. A gente pode ver aqui que em janeiro tem o registro entrando no Cruzeiro, na Sociedade Anônima do Cruzeiro, o nome da pessoa que enviou esse dinheiro foi o Ronaldo, o Ronaldinho. O país, a Espanha, enviou em real 26 milhões. 26 milhões para o Cruzeiro. E veio como empréstimos, tá? Não sei porquê, mas está vindo aqui como empréstimos. Vamos pesquisar aqui mês 3, 3 de 2022. Mais um clube aqui, Red Bull Bragantino Futebol Limitada. A SA do Bragantino, veio da onde? Veio da Áustria. Quem enviou Red Bull GmbH? Quanto? Enviou em real também, quanto? 115 milhões de reais. Veio como empréstimo também. Já vimos uma SAF e uma SA. Vamos ver mais. Mês 4. Mês 4. Fluminense Futebol Clube, um clube associativo. Rio de Janeiro. Quem enviou esse dinheiro? Maguire Bank Limited. Veio lá da Áustria. Veio em euros. Quanto? 7 milhões de euros. Veio como empréstimo também. Então já vimos. Uma SA. Já vimos um clube associativo. E já vimos uma empresa limitada, que é o Red Bull. Vamos ver aqui agora, galera. Olha só. Gazeta Esportiva. Uma reportagem, tá? Conselho do São Paulo aprova empréstimos que totalizam 25 milhões de reais. O Conselho Deliberativo do São Paulo aprovou nesta semana. Três empréstimos que totalizam 25 milhões de reais. De acordo com o clube, o valor será destinado para fluxo de caixa. O primeiro empréstimo junto ao Banco Daicoval foi de 12,2 milhões. Vencimento em maio de 2025. Já os outros dois foram viabilizados pelo Banco Rendimento. Um de 5 milhões de reais e o outro de 8 milhões de reais. Vencimento em maio de 2025. Banco Daicoval emprestando dinheiro para o São Paulo. Vamos pegar aqui, ó. Mês 8. Mês de agosto. São Paulo. Já apareceu, né? Já apareceu. São Paulo Futebol Clube. Banco Daicoval. Ilas Caimã. Dólar. Quanto? 946 mil dólares. Em RDO Hoff. Empréstimos. Acabou de aparecer o empréstimo que a gente viu que saiu na reportagem do Banco Daicoval para o São Paulo. Vamos ver o Vasco. Vamos colocar aqui o mês de março, aonde deveria ter entrado os 70 milhões do empréstimo Ponte, o empréstimo de Cabresto, que obrigou o Vasco a negociar a venda da SAF somente para 777. Então a gente vai colocar aqui, ó. Vasco. Nada. CRVG. Nada. Tá, vamos lá. Então não tem nada aqui do Vasco em março. Março não tem nada. Mas o empréstimo que deveria aparecer em setembro, que deveria aparecer aqui Vasco em setembro, falaram que o dinheiro caiu em setembro, a gente tem esse registro no mês 8, para vocês verem como isso aqui é válido e isso aqui é o correto. Se a gente colocar aqui Vasco no mês 8, agosto de 2022, aparece aqui Vasco da Gama Sociedade Anônima do Futebol, Rio de Janeiro. A empresa que trouxe esse dinheiro para o Vasco, que foi a 777 Carioca LLC, não 777 Patmos, tá? Eles fazem isso. E a gente já viu isso aqui nos outros vídeos que a gente colocou sobre a compra deles do Everton, da qual vários jornalistas, várias reportagens já trouxeram que eles usam outras empresas para serem administradoras desse clube. Não eles próprios, eles abrem uma outra empresa. Então está aqui, não tem o valor que veio nessa operação, porque esse valor veio como investimento estrangeiro, direto. Não como empréstimo. Se fosse empréstimo aqui, tinha entrado. Mas a gente vê o ano 2022, o mês 8. Para vocês verem como tem que aparecer. Então, por que caiu no mês 8 e não no mês 9, careca? Esse dinheiro pode ter sido enviado no finalzinho de agosto e só ter dado entrada realmente em setembro. Mas no mês de março, que deveria cair os 70 milhões, a gente faz a mesma busca aqui e a gente não acha. O Vasco. Mas vamos lá. Qual era o valor que a 777 deveria depositar no Vasco em março de 2022? O que nos foi passado é que seria um empréstimo de cabresto, um empréstimo para segurar o Vasco e permitir que só a 777 pudesse ter o direito de fazer uma oferta naquele momento para o Vasco por causa desse empréstimo ponte de 70 milhões que deveriam ter entrado nas contas do Vasco e a gente viu que não entrou, pelo menos no que tange o Banco Central, que é um registro do capital estrangeiro entrando no Brasil, não entrou esse dinheiro na conta do Vasco em março pelo site do Banco Central, deveria, mas não aparece. E a gente teve uma reunião, a gente sabe dos 70 milhões, só que teve uma reunião do Conselho Deliberativo, da qual eles apresentaram essa proposta do empréstimo que o Jorge Salgado falou e a gente vai ver o que ele falou aí. Com essa restrição absurda de caixa que a gente tem, em função disso, em função disso a gente está propondo um empréstimo ponte de 73 milhões, que faz parte aliás do memorando de entendimento com a 777. 73 milhões de reais, galera, estou fazendo um vídeo rápido sem enrolação, tá? 73 milhões de reais, na época que foi feito esse empréstimo ponte, que foi em março de 2022, o dólar variando ali nos seus dias, né? Dia 4, dia 7, foi no início, daria algo em torno de 14,3,4,5 milhões de dólares, dependendo do dia. Então vamos lá, vamos ver agora, no registro do Banco Central, onde entrou um valor similar ao que deveria ter entrado no Vasco. Vamos ver as empresas que entraram esse valor. Mais uma vez, isso é só uma coisa didática, eu não estou afirmando que esse dinheiro que deveria ter entrado no Vasco, que entrou outra empresa, não. A gente só está fazendo uma consulta porque, assim, a gente tem curiosidade e a gente quer saber, porra, já que não entrou no Vasco, aonde será que entrou um dinheiro similar a esse, né? Ou parecido com esse? Vamos lá. Aí a gente vem aqui, no mesmo registro aqui do Banco Central, mês de março de 2022, e a gente vai pesquisar pelo valor da operação. O valor da operação foi em torno de 14 mil dólares, em torno, é em torno. E a gente põe aqui a moeda, o SD. Vamos simplificar ainda mais, vamos colocar aqui a unidade da federação, Rio de Janeiro, é óbvio. E aí a gente tem duas empresas que caíram em um valor similar ao que deveria ter caído no Vasco, e a gente vai consultar essas duas empresas. Ou melhor, vamos consultar uma só. QP Brasil LTDA, que é o Catar Petróleo, caiu lá em torno de 14 milhões de dólares. E aqui a gente tem outra empresa, todos elas vieram com um registro de empréstimos, tá, galera? Veio 14,5 milhões de dólares para a ONGC Campos Limitada, aqui do Rio de Janeiro. Então, vamos lá, galera. Mais uma vez, eu não estou dizendo que esse valor deveria ter caído no Vasco, caiu em outro lugar, não. A gente só está analisando valores iguais. Valores iguais. Ah, deveria ter caído quanto no Vasco? Em torno de 14, alguma coisa a milhões de dólares. Qual outra empresa do Rio de Janeiro que caiu isso? Aí a gente tem aqui, 14 mil dólares caindo na QP Brasil LTDA, que é a Catar Petróleo, veio lá do Catar, na moeda USD, 14 milhões de dólares. E a gente tem aqui a outra, 14,5 milhões de dólares, ONGC Campos Limitada, vindo da ONGC Niliganga BV. Então, assim, não aparece o nome do Vasco, não tem nada a ver com 777 Carioca LLC, mas a gente vai fazer uma consulta, por curiosidade, nessa empresa aqui, ONGC Campos. Campos, Campos, Limitada, vamos lá. ONGC Campos Limitada, aqui está o CNPJ dela. Então, aqui, consultando o nome ONGC Campos Limitada, tem aqui o CNPJ dela. A gente vai pesquisar esse CNPJ aqui, lá no site da Receita Federal, vamos lá. Então, aqui a gente está no site do governo, a gente vai consultar esse CNPJ através do site do governo. Está aqui, ONGC Campos, extração de petróleo e gás. Petróleo e gás. Não tem nada a ver com Petrovasco, não, tá, galera? Pelo amor de Deus. Vamos consultar o quadro QSA. Então, quem está aqui, galera, representando essa empresa ONGC Niliganga BV, e se você pegar aqui, foi de onde veio o nome da pessoa estrangeira que enviou o dinheiro para a ONGC Campos, Campos LTDA, foi essa empresa aqui, ONGC Niliganga BV, que tem esse nome aqui como seu representante legal e procurador, qualificação dele, procurador, representante legal e administrador da empresa ONGC Campos Limitada. E o que isso tem a ver com o Vasco, careca? Nada. Nada tem a ver com o Vasco. Teria a ver com o Vasco se tivesse o nome 777 Carioca LLC, se tivesse o nome de Vasco da Gama, coisa que a gente não viu. A gente não viu isso. A gente viu um registro de capital estrangeiro, dinheiro que deveria ter entrado no Brasil. Há outras formas desse dinheiro, desse capital estrangeiro entrar no país sem passar pelo crivo do Banco Central? Eu não sei. Eu não sei. Sinceridade, não sei. Não sei dizer isso para vocês. O que eu sei, eu estou mostrando. Há outra forma de passar pelo Banco Central sem ser público, igual a gente está vendo aí, já vimos, né? Fluminense, São Paulo, Red Bull, Associação, SAF, Limitada. Já vimos o próprio Vasco com o dinheiro que entrou em agosto da 777 Carioca LLC. Mas a outra forma de passar pelo Banco Central e ficar lá escondidinho e ninguém vê? Eu não sei. Eu estou falando das coisas que eu sei. E a gente veio aqui... O que você está mostrando, careca? Que o valor similar ao que deveria ter entrado no Vasco, por questões de curiosidade, por questões de informação e por ser uns dados públicos, a gente viu que entrou 14,5 milhões de dólares. Um valor similar que deveria ter entrado no Vasco na ONGC Campos Limitada. Isso não tem nada a ver com o Vasco, veio lá da ONGC, lá de Galibane, o caralho. Mas assim, vamos lá, vamos ver agora aqui. Já que a gente viu quem é o administrador e o responsável por essa empresa no Brasil. Mas sim, tem uma ligação, esse nome, com o Clube de Regatas Vasco da Gama, como a gente vai ver aí agora. Matéria do próprio escritório de advocacia CMA Campos Melo Advogados. Está em inglês e eu vou traduzir aqui para o português. Vamos lá. Campos Melo Advogados Acessora 777 Partners na aquisição de 70% do capital do Vasco da da Gama SAF, ou seja, a 777 contratou a Campos Melo Advogados para assessorar a 777 na aquisição de 70% do capital da Vasco da Gama SAF. Foi a 777 que contratou esse escritório. Vamos ler a reportagem. Campos, Campos Melo Advogados CMA, em cooperação com o DL e a Piper, assessorou a empresa de investimentos privados. 777 Partners concede em Miami na negociação e execução de uma oferta vinculante para aquisição de 70% do capital social do Clube de Regatas Vasco da Gama, um dos clubes de futebol mais históricos do Brasil. Aí fala um monte de coisa aqui, eu não vou ler tudo. Além de Jorge Galo, os associados Flávia Ferreira e Diego Paz de Barros reforçaram a equipe que trabalhou nessa operação. Com mais de mil advogados corporativos em todo o mundo, a DL e a Piper ajudam os clientes a executar transações transfronteiriças complexas de forma integrada, ao mesmo tempo que oferecem suporte aos clientes em todos os estados de desenvolvimento. A empresa foi classificada como número 1 em volume global de fusões e aquisições por 11 anos consecutivos, de acordo com a Merger Markets. Galera, então, olha só, vamos lá. No voletudo, a 777 contratou uma empresa que faz isso. Ela executa essas transações transfronteiriças. Mas, assim, algo aqui, e a gente está vendo aí o Jorge Salgado junto lá da Campus Melo Advogados, quando fez essa transição Vasco, Clube Associativo, para Vasco SAF. E a gente vai ver isso agora. Só em você pesquisar a Campus Melo Advogados aqui, no Google, já aparece aqui o nome de um advogado, que é um advogado renomado, com mais de 20 anos, já aparece o mesmo nome que apareceu lá na ONGC Campos. Além dele ser um administrador, além dele representar a ONGC Campos no Brasil, ele faz parte também, ele é um advogado renomado há mais de 20 anos da Campus Melo Advogados. E a gente fazendo uma consulta aqui no CNPJ da Campus Melo Advogados, na mesma página do governo da Campus Melo, Campus Melo Advogados, a gente vê que é uma sociedade advocatícia, são vários, milhões de advogados aqui, e a gente consultando o quadro de sócios e administradores, você vê que é muito sócio com capital dentro dessa empresa, um escritório gigantesco de advocacia, e eles fazem esses tipos de transações que envolveu a Vasco SAF e o Vasco Associativo. E dentre esses sócios aqui, a gente tem o mesmo sócio ou representante da ONGC Campos Limitada. Espero que vocês tenham entendido o vídeo. Vimos aí, né, que os 70 milhões do empréstimo Ponte deveriam ter passado lá pelo Banco Central, deveria estar lá, 777 Carioca ANC, enviando dinheiro para o Vasco Associativo, e a gente não viu isso, porque na época ainda éramos um clube associativo. E muita gente me pediu isso, cara, muita mesmo. Careca, faz assim, ó, vê onde entrou esse dinheiro e tal, e a gente fazendo a conversão para o dólar, a gente chega num valor próximo ali a 14, alguma coisa, milhões de dólares, e a gente tem duas empresas, né, duas empresas relacionadas a petróleo e gás, eu fiz a consulta das duas, e a única que eu tive ali, uma coincidência com o Vasco, foi a ONGC Campos, que entra um valor similar ou muito parecido que deveria, né, ter sido enviado pelo Vasco, pela 777 Carioca LLC, e a gente viu que a coincidência que tem também na ONGC foi um escritório de advocacia que tem, tanto a ONGC quanto esse escritório de advocacia, o mesmo, a mesma pessoa, né, ou uma mesma pessoa, um grande advogado, que faz parte dessas duas empresas. Ele está no QSA, tanto da ONGC quanto da Campos Melo, advogados, que faz a transição para 777 dos 70% da Vasco Saf para eles. Então, são só coincidências para a gente observar e analisar, são dados públicos, tudo que está aí é público, não peguei nada privado, uma coisa não de ninguém, isso é tudo dado público, e você mesmo pode fazer essa consulta. Se você fizer uma pesquisa mais detalhada, se você for mais longe, você vai ver que essa ONGC, petróleo e gás, já possuía um clube de futebol, ou possui um clube de futebol na Índia, na Índia, e que já jogou com um clube lá na Índia chamado Vasco também. São coincidências, coincidências e coincidências que deixam a gente sempre de cabelo em pé. O que eu fiz aqui foi uma coisa didática, apenas para a gente observar, mais uma vez, dados públicos, não estou querendo dizer nada com isso, o que eu tenho para dizer para vocês é que os 70 milhões do empréstimo Ponte e do Vasco não aparecem nos registros do Banco Central, dados públicos, como a gente acabou de ver, valeu? O resto são apenas coincidências. Tamo junto, forte abraço, fui, depois eu volto, tamo junto. Ah, deve haver muito mais coincidências para a gente debater aqui no canal. Fica com a gente, tamo junto, forte abraço, fui, depois eu volto.